Ai, que solzinho bom, nossa senhora, como é bom ser rico, milionário, morar numa mansão. Posso tomar só a hora que eu quiser, uma piscininha aqui, deliciosa. Ai, que gostoso, que alarme é esse, que porcaria de alarme é esse, não, não, não pode ser aqui, não pode, tem que ter algum, tá errado isso, tá errado, faz tanto tempo que eu não ouço o alarme, Matheus. Resende, você ouviu isso? Caraca, cara, você tá ouvindo aí também, tocou aí? Sim, eu tô aqui nadando de boa na piscina, eu tô ouvindo o barulho do alarme. Ai, meu Deus do céu, o que será que é esse alarme, será que é isso que eu tô pensando? Será que é o tsunami? Ai, não pode ser, não pode ser, faz tanto tempo que aconteceu isso, a última vez eu acho que faz, sei lá, meu pai era criança, meu Deus, se isso for verdade, a gente tá ferrado. Caraca, mas será que vai chegar aqui? Não sei, cara, essa vila, ela é rebaixada, sempre falaram que se der tsunami é perigoso demais a vila inteira ficar embaixo d'água, porque a gente fica num buraco, né, no meio das montanhas. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que dar um jeito, a gente precisa saber se isso é tsunami mesmo. Mas de qualquer forma, acho que é melhor a gente... Será que é a sua casa pra pra ver? O quê? No teto? É mais alto, é. Boa, 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 vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu acho que deve dar pra ver lá, não sei. E outra, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque... Caramba, se acontecer alguma coisa com esse tsunami aqui na nossa casa, a gente vai perder tudo. Tá, vamos lá. Caramba, hein, foi. Vamos lá no teto da sua casa. Será que a gente vai enxergar alguma coisa? Caramba, por onde é? Nossa, sua casa tá alagada, cara. Ai, será que foi algum terremoto que deu e quebrou aqui o vidro? Caraca, eu não senti nenhum tremor, cara, mas será que foi? Estranho, porque tá tudo destruído aqui também. Eu tava na piscina, eu entrei agora e tô vendo isso, tudo molhado agora. Meu Deus do céu, cara. Provavelmente foi algum tremor, sério. Eu também tô achando... Ai, que droga, tá tudo molhado a minha casa. Putz, meu Deus do céu. Tá, por onde a gente vai pro teto? Ai, caramba, a gente vai ter que subir agora, de algum jeito. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Ai. Eu tô aqui. Cuidado aí. Ai, caraca. A sua piscina tá alagando também, cara. É algum tremor. Eu acho que foi. Tá tudo destruindo. Você tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Ai, eu tô ouvindo. Caramba. Será que é um tsunami? Ai. Algum tremor deu. Alguma coisa tá acontecendo, certeza. Sério. Ai, meu Deus do céu, Matheus. Ah, eu tava tão nervoso agora que eu lembrei. Tem uma escada de emergência do lado da casa. Escada de emergência? Sim. Tá, serve ao teto? Aham. Aqui do lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Ah, ótimo. Beleza. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Vai, vamos dar uma olhada. Bom, parece que... No menos... Caraca, olha o fogo ali naquela casa, cara. Meu Deus. Ai, caraca. Cara, muito mal. Aqui é o ponto mais alto, eu acho. Sim, aqui a gente... Eu acho que a gente tá seguro. Não é possível que tenha alguma coisa que seja mais alta que isso. Cara, muito mal. Provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa. Ai, caraca. Será que é o tsunami que tá vindo? Não sei, não sei. Eu tô ouvindo uma gritaria. Uma gritaria não. Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu acho que aqui a gente tá seguro, Matheus. O problema é que a gente, pô, não vai conseguir ajudar ninguém, cara. Você tem algum amigo seu? Você consegue ligar? Não sei. Quer falar com alguém? Ai, caraca. Eu acho que não dá também. Minha casa tá toda molhada lá dentro. Eu acho que estragou tudo. Meu Deus do céu. Pera. E você? Pera. O quê? Eu tô... Meu Deus, é o tsunami mesmo! É o tsunami! Tá vendo aquilo? Caramba! Olha o tamanho dessa onda, cara! Tá engolindo tudo que tá passando, Jesus! Meu Deus, o que a gente faz? Meu Deus, e agora? Ai, caramba. Pera, 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 pera. Não tenho lugar pra ti. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não tem nem como chamar um helicóptero, sei lá. Pera, eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai conseguir. Acho que a onda não vai chegar aqui onde a gente tá. Caraca, tá vindo. Ai. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Tomara que não derrube a casa. Não pode estar acontecendo isso. Eu vou lá na minha casa. Eu vou lá na minha casa. Eu preciso pegar algumas coisas. Eu preciso pegar algumas coisas. Sim, sim, sim. Calma aí. Eu vou lá. Me espera, hein? Tudo bem? Me espera, beleza. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Caraca, tá vindo o residente. Tô indo, calma. Calma. Eu preciso pegar algumas coisas. Eu preciso pegar algumas coisas. Rápido. Cadê, 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 cadê? Aqui. 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 Pô, com isso aqui. Vai. Com isso aqui eu vou conseguir reconstruir tudo de novo. Ok. Ele tá chegando. Tá, eu tô indo. Ai, eu não posso perder tudo isso, cara. Droga, droga, droga. O que eu faço? Meus vasos, meus vasos. Vale uma fortuna isso aqui. Eu não posso deixar aqui. Vale uma fortuna. Calma. Meus vasos. Meus vasos. Ok. Boa. Ai, minha TV. Minha TV. Não, eu não posso deixar minha TV aqui. Meus vasos. Ok. Perfeito. Droga, droga. O que é o residente? Tá chegando. Minha cama, minha cama, minha cama. Será que eu deixo? Tá, esse daqui é o último vaso que eu vou pegar. Corre, 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 corre. Ai, não. Minha privada, cara. Eu vou ter que deixar minha privada. Não! O que tá acontecendo? Calma. Calma, eu tô chegando. Meu Deus, tá muito próximo. Tá muito próximo. Tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus! Resente, tá na frente da nossa casa. Corre. Meu Deus, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso, cara. Tô indo, tô indo, Matheus. Tô indo. Tô indo, tô indo. Meu Deus, tá muito próximo. Tô muito próximo. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Calma. Boa, 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 boa. Me ajuda. Calma. Vem, Resente, tá pegando a casa da frente já. Gente, o que que é isso? A vila foi engolida. A vila foi engolida. Calma. Olha aqui aí, tá chegando. Vamos lá pro teto, vamos lá pro teto, vamos lá pro telhado. Calma. Meu Deus, já tá levando a casa da frente. Olha isso. Cadê? Caramba. Nossa senhora, cara. Meu Deus, tá tomando água. O que foi isso? Vai, vamos subir rápido. Eu já não consigo ver o telhado dessa casa direito. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, vai chegar na sua casa. Minha casa, minha casa não. Minha casa não. Ai. Minha casa não. A minha, eu acho que a montanha vai proteger ela. Sim, sim, a gente é no lugar mais alto, só que eu vou perder tudo que tem na minha casa. Não, droga. Droga. Você conseguiu pegar muita coisa? Eu peguei as coisas que foram mais valiosas, assim, mais caras que eu tinha. Não, minha casa, não! Não, droga! Você pegou as polegadas? Eu não peguei a TV, a TV ficou lá. Ai, caramba. Droga, tá invadindo tudo, tá invadindo tudo. Tá pegando toda a sua casa. Ai, que tristeza, cara. Tomara que a gente não morra. Ai, meu Deus. Eu acho que aqui a gente tá seguro. A gente precisa... Espera. A gente precisa esperar isso aqui passar agora. Ai, que droga, cara. Caramba. A gente vai ter que dormir aqui em cima? Minha casa foi engolida, olha isso. Nossa. Eu não acredito no que eu tô vendo. Eu não acredito no que eu tô vendo. Tudo que meu pai construiu, tudo... Todo lugar que eu vivi, passa a minha infância. Ai, caramba. Tô indo embora e eu não posso fazer nada. Gente, é impressão minha ou tá vindo outro? Outro? Como assim outro? Como assim outro? Tá aparecendo ou é só impressão? Não, acho que... Caramba. Acho que é só impressão. Acho que o pior já passou. Minha casa foi engolida. Nossa, olha só. Sobrou um telhado ali. Olha só, vamos passar a noite aqui em cima, tá bom? Tá bom, vamos. Tem um telhado aqui em cima e amanhã a gente vê o que a gente faz. Tudo bem, vamos descansar então. Qualquer coisa você grita, ok? E eu também. Tá, eu grito sim. Boa noite. Boa noite aí. Caraca. Isso realmente aconteceu, cara? Caramba, meu. Meu Deus. Eu achei que era um sonho, mas não é. Parece que a onda... A onda se acalmou um pouco. Só que, meu Deus, a minha casa foi totalmente engolida. Minha casa já era, só sobrou um teto. Droga. Pelo menos a sua casa tá tranquila, né? Tá inteira. Nossa, mas chegou na borda ali, olha. Nossa, foi no limite. Caraca. Meu Deus, sorte a sua ter uma casa dessa altura. Bom, eu acho que... Pera, tem gente lá, ó. Tem gente lá. A casa do Claudio parece... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem gente lá, tem gente lá esperando a nossa ajuda. Verdade, eu tô vendo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê a escada? Você é louco? Você pulou? Calma aí, a gente tá chegando. Tô indo, tô indo. Tô atrás de você. A gente tá chegando. Caraca, tem muita gente ali. Meu Deus, deve ter muita gente... Nossa, tem muita gente desabrigada. Perderam tudo. Eu acolhei isso, dá pra ver as cartas. Caraca. Nossa. Gente! Galera! Oi. Vocês estão bem? Vocês estão bem, Tom? Ajuda a gente aqui. A gente tá indo, a gente tá indo. Vocês estão bem? Estamos chegando. Ai, tô me afogando. Calma, 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 calma. Ai, mas eu tô conseguindo nada direito. Meu Deus do céu, tem muita gente. A gente, minha perna tá machucada. Calma, calma, calma. Olha só, vem com a gente. Apoia no ombro de alguém. Vem com a gente, vem com a gente. A gente tem um abrigo ali. É a única casa que a onda não pegou. Uma das únicas. Vamos, rápido, rápido. Vem com a gente. Sim, sim. Por aqui. Vamos. Boa. Meu Deus, as casas foram totalmente engolidas. Olha isso. Sim. Eu vi o alarme. Vocês perderam a casa de vocês? Perderam tudo? Sim, perdi. Foi desesperado. Eu acho que não sou de minha mãe que tá mais. Meu Deus do céu. Quantos anos você tem? Você é moleque, né? Eu tenho 14. Caramba. Tá, vem com a gente, vem com a gente. Estamos chegando, é aqui na frente. Sim. E aí eu vou voltar lá pra procurar sua mãe, ok? Tá bom, tá bom. Por aqui. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Pera, pera, tô chegando. Subou na árvore aqui, ó. Beleza. Aí, subi. Por aqui, por aqui, por aqui. Aqui. Ótimo. Aí, boa. Beleza. Tem a escada aqui, ó. Cuidado. Ótimo, 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 ótimo. Aqui foi o único lugar. Parece que aqui foi o único lugar. E também tem aquela casa ali, ó. Ah, tá. A minha casa parece que... Pegou. Sim, sim, eu vou andar debaixo. Eu vou achar sua mãe. Matheus, fica com eles aí. Fica com os dois aí. Eu vou lá procurar a mãe dele. Vai lá, Rezende, cuidado. E talvez... É, talvez eu traga mais sobreviventes, ok? Boa sorte, vai lá. Valeu. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que isso aconteceu com a nossa vila ainda. Não acredito. Calma. Tô indo. 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 Olá, olá. Gente. Gente, tá tudo bem com vocês? Ajuda. Calma, calma, calma. A gente tá chegando. Tô chegando. A gente tem um lugar. A gente tem um lugar. Caramba, que... Que isso? Que isso? Tremendo. Que isso? O que que tá acontecendo? Mais terremoto. Corre. Nada. Vamos, 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 vamos morar daqui. Vamos morar daqui. Nada. Volta, 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 galera. Vamos, vamos comigo. Nada. Vamos comigo. Nada. Meu Deus. Eu tava daqui. Meu Deus. É mais uma onda gigante. É mais uma onda gigante. Mateus. Resende. A mãe dele não tá aqui. Tem uma onda gigante. Meu Deus. Tem outra onda gigante. Ela tá me puxando. Cuidado. Ela vai devorar a casa de vocês. Ela vai pegar a casa. Cuidado. Vai embora daí. Vai embora daí. Resende, vem pra cá. Não, Resende. Não, Resende. Não, Resende. Ai, caraca. Nossa. Ah, cara. Eu me gê nas calças. Sério? Ah, não é possível isso, meu. Mãe. Eu me gê na cama. Vai. Enfim, galera. Esse foi o segundo episódio da nossa série de Minecraft, O Sonho. Eu espero que vocês tenham gostado aí, porque essa série tá sendo bem complicada de gravar. Mas eu tô me divertindo demais gravando ela. Demais mesmo. Hoje a gente fez uma mudança aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei. Vamos tentar chegar aos 30 mil likes. Se a gente chegar a isso, cara, é top demais. E deixem nos comentários aí quais os sonhos, pesadelos que vocês acham que algum dia eu vou ter. Deixem aí e a gente talvez coloque aqui no canal. Beleza? Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Instagram, Snapchat, Twitter, que a gente chegou a um milhão ontem, é nóis. Facebook. E é isso, galera. Tamo junto. Um abraço. Se você não viu o primeiro vídeo, foi o ataque do tubarão. Muito louco. Valeu, falou e... Tchau! Pum!